Fala aí YouTube, Zé Dianalujo aqui, como é que vocês estão, tudo bem? Galera, estou aqui hoje para demonstrar os meus timbres do PX-5S da Acácio, esse stage de piano incrível, que segue surpreendendo, que consegue fazer até 6 layers, até 6 camadas, e essas 6 camadas você pode colocar o timbre que você quiser, ele é praticamente um synth no que tem a gente da programação, você tem acesso a tudo, com toff, release, brissonância, tech, cara, fantástico! Pessoal, esse primeiro som que está aqui, é o Edge Stage Geek, o que é o Edge Stage Geek? É aquele timbre que você abre com ele, por isso que ele é o 1, ele é o 0,0 aqui desse banco, e está tudo na mão, por exemplo, aqui eu tenho o piano com o pad, né? Se eu fechar o pad, é só o piano Se eu subir o hold Posso somar o hold com o piano Se eu fechar todos os 3 Posso ter o som no ramo de aqui Enfim, eu vou fechar tudo aqui Fechar tudo fechadinho, ó Sem som E agora, eu vou abrindo um por um, ó Esse é o timbre do piano O pad O holds, ó E o ramo de Dá pra você fazer aquela jogada clássica Ele está tocando com o piano com o pad aqui, ó E subir o ramo de Esse é o Edge Piano Studio, é o timbre 0,2 aqui desse banco E ele é aquele timbre que tem todos os meus packs É aquele piano bem equilibrado Com grave, médio, agudo, bonitinho, reverb, todo armadinho Pra você chegar e tocar em qualquer situação Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um delay E esse delay não embola também, mesmo que você bote muito Então aqui Muito bonito, com textura, com presença Um timbrão Legenda Adriana Zanotto É de FMDX É um timbre de Piano FM, de Tynes Que eu montei aqui Cara, esse aqui é o Ed Ramon B3 É um órgão que eu montei nele O timbre de órgão dele é muito bacana Dá pra chegar nos resultados bem convincentes Eu curti demais, tem controle de coros Peraí, esse aqui é um timbre bacana Que é um timbre que eu pensei assim Um prelúdio, uma introdução, uma abertura Você faz um fundo musical pra uma pregação, talvez E você poder brincar um pouco É um pad bem bacana aqui na mão esquerda Com o pedal Mas aqui O pedal não afeta em nada Sem contar que O modo L Não afeta o PED também Muito bem equilibrado Já com tudo o controle na mão Pra você fazer uma brincadeira O sine não tá alto Que é exatamente pra você não ter aquele problema De fazer um solo Não é um solo, né E esse timbre de lead é o que vocês mais me pedem Eu uso bastante, vocês gostam demais Muita gente chama de som de moog, né Porque tudo que é timbre de synth Aliás, tem um vídeo meu aqui Vou botar aqui no card pra vocês verem O que é som de moog Vocês chamam qualquer timbre de synth de moog Enfim, esse timbre de sine lead aí Aqui nós temos um timbre similar Só que com o Rhodes Esse timbre, galera É a mesma coisa do PED Controladinho com o modo L Com o beat band Tudo certinho O piano sustenta só na parte do Rhodes No sine lead não Tudo como tava o outro Só que aqui o som é um pouquinho mais alto Caso você queira fazer uma apresentação É fazer um solo, né Fazer uma base E fazer um solo, né É um som que tá bem plugzinho Bem instalado É um sine bem sequinho Bem cortante até Pra você fazer uma brincadeira com os amigos E fazer uma improvisação Fica bem legal Bom, galera Esse aqui são só alguns dos timbres Que tem esse pack Que eu não demonstrei todos Obviamente Foi uma questão de tempo O vídeo não fica longo Bom, galera O vídeo é esse aí Espero que vocês tenham curtido Não se inscreve De se esquecer Nesse canalzinho lindo E Tchucco De My God E de me seguir Nas redes sociais Porque sim É lá que eu dou os spoilers Do que vai rolar aqui Eu vejo vocês em mais um vídeo Aqui do canal Fiquem todos com Deus E boa música O vídeo é um vídeo O vídeo é um vídeo Um vídeo é um vídeo E uh E aí E aí Legenda Adriana Zanotto